E hoje o Senado Federal está discutindo o projeto de lei que trata do modelo de exploração do pré-sal. O projeto retira a obrigatoriedade da Petrobras na exploração de todos os campos do pré-sal, com participação mínima de 30%. Segundo a senadora Gleice Hoffman, é importante para a Petrobras continuar com o atual regime de exploração do pré-sal. Acredito que ela tem que ser a operadora única. Por quê? Porque isso nos dá o comando do petróleo. É um bem importante para o Brasil e nós só vamos poder desenvolver uma indústria nacional de petróleo se a operadora única for a Petrobras. Se ela não for a operadora única, apenas participar e tivermos outras empresas que possam ser, nós não vamos conseguir manter uma cadeia nacional. Ou seja, aquilo que é uma riqueza nacional vai acabar sendo exportado por fornecedores externos que vão vir operar aqui.